Música Bem vindos a Guaporé, a cidade das largas avenidas, das azaleias da praça, da Igreja Matriz Santo Antônio, do Cristo que recebe a todos de braços abertos do alto do morro. Terra da Velocidade, do Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, capital da hospitalidade. Polo Gaúcho da Semijóia e da Lingerie. Guaporé começou a nascer do sonho de fazer América dos imigrantes italianos. No início do século XIX, quando chegaram ao Rio Grande do Sul para recomeçarem as suas vidas, os primeiros imigrantes italianos fixaram-se nesta região. Bom dia, meus amigos! Hoje, com certeza, vai ser uma edição muito especial desse programa Rotas do Sul. Hoje estamos aqui no município da Serra Gaúcha, chamado Guaporé, a capital da hospitalidade, e com certeza reserva muitas surpresas a partir de agora. Tchau! 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 O segundo pilar é em relação à qualidade, tanto da instalação como do produto. Pois nós trabalhamos com a placa da Ginko Solar, que já foi eleita pelo quarto ano consecutivo a melhor placa de energia solar do mundo. Trabalhamos com o inversor da PHB, uma empresa 100% brasileira, que está no mercado desde 1984. E, além disso, foi o primeiro inversor a ser liberado pelo Inmetro no Brasil. A estrutura que utilizamos é toda fabricada em alumínio anodizado e aço inoxidável. Na questão da qualidade de serviço, possuímos uma equipe própria com todos os certificados e cursos necessários para trabalho em altura e eletricidade. O nosso último e terceiro pilar seria a questão do suporte pós-vendas. Nós temos uma equipe capacitada que vai auxiliar em todas as etapas do projeto. E também, após o projeto, caso surgirem eventuais dúvidas, nossa equipe está disposta a atender. Além disso, possuímos uma plataforma de monitoramento em tempo real, que conseguimos acompanhar toda a geração, tanto diária, mensal, como anual dos nossos sistemas. Com essa plataforma, conseguimos fazer um relatório de geração do sistema. Sendo assim, conseguimos comparar o que foi estimado na proposta comercial com a geração real do sistema. E também, anotamos todas as informações de todas as nossas instalações, contando data, quantidade de painéis, quantidade de inversores, para, passado um ano da instalação, avisarmos sobre a manutenção necessária do sistema. Então, meu nome é Bruno, eu sou responsável pelos orçamentos, por elaborar os projetos, simular o telhado dos clientes e também pelo pós-venda. No caso do orçamento, ele é sempre customizado, conforme o tipo de telhado que o cliente tem e a necessidade dele, como, por exemplo, o consumo médio dele. Nós realizamos uma simulação para cada cliente, para ter certeza que as placas não vão ser cobertas por sombra, ou da vegetação, ou de algum elemento arquitetônico da residência dele, garantindo que o sistema gere energia suficiente para cobrir as necessidades do cliente. Aqui em Guaporé também temos a Igreja Matriz Santo Antônio, que é uma das mais belas igrejas do nosso estado do Rio Grande do Sul. É um ponto belíssimo para encontros de fé e com certeza para registrar bons momentos. Mais uma dica do Vata do Sul. Localizada em São Sebastião do Caí, a Espaço Luz Energia Fotovoltaica tem 15 anos de história, sendo cinco deles dedicados ao ramo fotovoltaico, com mais de 200 usinas homologadas e instaladas. Somos responsáveis por cerca de 20 megawatts de potência instalada, gerando uma economia de R$ 1,5 milhão mensais aos nossos clientes. Nossa estrutura administrativa acompanha os projetos de usinas, contando com setores específicos e profissionais especializados, para oferecer agilidade e seguir as normas especificadas. Jinsushi Bar e Delivery Damos importância a um ambiente limpo e organizado e ingredientes frescos. Servimos à la carte, buffet por quilo e buffet livre com preços justos. Em nosso buffet, você vai encontrar Harcumakis, saladas diversas, 40 tipos de sushis, filé mignon, salmão grelhado, tilápia grelhada e os melhores mousses da região. CHT Log é um lugar onde fazemos a central de distribuição. Fazemos cargas aéreas nacionais e internacionais. E também estamos fazendo transporte de containers. Ropex e CHT Log atuam com autonomia. CHT Log, perto de quem está longe. Embutidos pratense fazem o melhor torresmo da região. Linguiça, bacon, copa, linguiça defumada, banha. Além de ser uma indústria familiar, com um ótimo atendimento, é correndo riscos que aprendemos a ser valentes. Por isso, o pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade. Mas nós, da Embutidos Pratense, vemos a oportunidade em cada dificuldade. Porque acreditamos que a noite esconde o sol e Deus acende as estrelas. É correndo risco que aprendemos a ser valentes. Olá! Olá, eu sou a Simone, aqui da Reformac de Iguaporé, uma empresa de reforma de máquinas pesadas, fabricação de peças, conserto de equipamentos, enfim, toda essa linha de maquinário pesado, do maquinário amarelo. A empresa é uma empresa familiar, ela já tem 38 anos, fora os anos que o pai começou sozinho, que ainda não era constituída como o nome de Reformac, era a empresa dele sozinho. Então, nós já estamos todo esse tempo nesse ramo e atendemos prefeituras e particulares de toda a região, vai além, vendemos equipamentos também para fora do estado. Olá, eu sou o Valir Piazzan, sou fundador da Reformac, essa empresa, já fazem 38 anos que fundamos ela, e só que eu comecei com, em 1958, tenho 62 anos de oficina. Eu tenho uns colaboradores muito bons e, graças a Deus, é isso que a empresa está andando. E aqui na Reformac, nós também fabricamos caçambas, lâminas e vários equipamentos para o maquinário pesado. Nós estamos no setor de peças. É uma linha muito grande que a gente tem de peças de todas as marcas da linha amarela, que é a linha de máquinas pesadas. Então, qualquer peça que precisar, a gente tem aqui. Além disso, a gente trabalha com recuperação de algumas peças. Quando a peça é muito grande, que às vezes não encontra ela novamente no mercado, se você traz a peça velha, vamos supor, a gente consegue recuperar ela. E toda essa linha, então, de produtos e peças, a gente trabalha também com montagem de mangueiras. A gente faz a mangueira específica para o tamanho que o cliente precisa, com a adaptação, a prensa das conexões. Tudo certinho, conforme a necessidade do nosso cliente. Se inscreva-se no canal. Música O cliente é a nossa prioridade, a gente está sempre buscando aprimorar, modernizar a empresa também, modernizar equipamentos, enfim, para sempre atender melhor o cliente. Música O contato, então, o telefone é o 54-3443-1536, pelo e-mail reformac, com quemudo, arroba reformac.com.br E pelo site também, que tem todas as informações dos nossos produtos e serviços, que é o www.reformac.com.br Feito com garra! Música Olá! Olá! Eu sou Ivan, sócio proprietário da empresa Solar Power. Nós, hoje, somos a segunda unidade, ou seja, nós temos a nossa matriz, que é em Betim, nós iniciamos em Betim. A empresa tem três anos, e nos expandimos, abrimos a Solar Power Rio Grande do Sul, Guaporé. E, além disso, hoje nós temos mais duas unidades, uma em Rio Verde e Goiás, e a outra em São Paulo. Com prospecção de novas unidades, de abertura de novas unidades, uma em Porto Alegre e a outra em Vitória, na Espírito Santo. Hoje, nós atuamos na região, num raio aqui de 250 a 300 quilômetros. Temos grandes projetos aqui na região de Guaporé, Serafina, Dois Lajados, Veranópolis, Fagundes Varela, Vista Alegre do Prata, Itapuca, enfim. Música Bom, falando um pouco sobre os nossos equipamentos, aqui nós temos um pequeno showroom na nossa loja. Trabalhamos tantos com painéis monocristalino como policristalinos, melhores marcas mundiais, as mais enomadas. Em questão de equipamentos de inversores, aqui temos uma pequena exposição para diferentes tipos de sistemas. Normalmente, a grosso modo falando, tamanhos diferentes, se usa um equipamento específico. Também marcas tops mundiais. Música A grande família Solar Power, hoje com quatro lojas no Brasil, em quatro estados, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Nós temos como visão ser referência no mercado de energias renováveis. Nossa missão é conectar pessoas às energias renováveis e seus benefícios econômicos e sustentáveis. E os valores nós temos como a transparência e ética no relacionamento com nossos clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores. Música Indústria e comércio de laticínios. Adicínios Planalto Médio, uma indústria familiar. Você que está em sua casa pensando em tomar um café bem gostoso, lembra que em casca temos Planalto Médio, que faz aquele queijo para comer com um pão bem quentinho. Passe por aqui e experimente. Pensou em queijo? Lembre, Planalto Médio. Nossos móveis são 100% em MDF, projetados e produzidos com exclusividade para cada cliente. Móveis sob medida e produção própria. Um novo conceito de loja, estofados, colchões, iluminação, decoração e acabamentos. Móveis planejados. Trabalhamos com todos os gostos. Casa Perim Azei Conceito. Trabalha no mercado há mais de 30 anos. A fabricação de máquinas desenvolve desde o projeto até a execução do equipamento que a pessoa precisa. A gente desenvolveu daí a plataforma Área Total, marca Tive. E ela serve na parte da silagem. E ela se chama Área Total por quê? Porque ela consegue colher culturas de inverno e de verão. Ou seja, culturas mais altas, por exemplo, milho, sorgo. E culturas mais baixas, um exemplo, trigo, aveia, cevada, toda essa parte. Então ela é uma máquina que o produtor só vai comprar uma máquina. Ele não precisa mais ter duas máquinas, uma para culturas de inverno e uma de verão. Uma única máquina, ele faz as duas funções. Diminui a mão de obra do produtor e também ele ganha tempo. Por quê? Antes era uma máquina que colhia apenas uma linha. E hoje ele tem uma máquina que colhe tudo que fica dentro do metro. Ela colhe um metro e o que tiver nesse metro ela colhe. Ou seja, duas fileiras de milho ou um metro de aveia. E aí ele ganha na mão de obra e ganha na economia de diesel também no trator. Música Música Bom, estamos aqui na entrada da Cabanha Paula, onde tudo começou, nosso grande sonho, e venho convidar vocês então para conhecer um pouco mais do nosso espaço. Bom, pessoal, estamos hoje aqui na Cabanha Paula, e a família Paula gostaria de fazer um convite a vocês, que estão nos assistindo, para virem conhecer um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui, para esperarmos os nossos amigos, os nossos clientes, para virem aqui desfrutar do que nós estamos construindo nesse lugar. Agora nós estamos aqui no bolicho da Cabanha, onde inicialmente ele foi idealizado para atendermos as demandas da nossa cancha, onde que seriam para os eventos voltados ao tiro de laço. E surgiram outras demandas de fazermos eventos, outros eventos, peças de empresas, casamentos, aniversários, e que foi tomando uma outra proporção, na qual a gente foi se adequando e conseguimos então nos ajustarmos a essa nova demanda. Estamos desenvolvendo então uma série de atividades aqui dentro da Cabanha, onde inicialmente já vamos ter os passeios a cavalo, vamos desenvolver trilhas no meio da mata, que nós temos um lugar muito bom para serem explorados, e futuramente teremos novidades dentro dessa área de passeios dentro da Cabanha. Bom pessoal, estamos então aqui na cancha da Cabanha Fala, onde aqui serão realizados vários eventos voltados ao cavalo crioulo. Então é o tiro de laço, são os duelos, propriamente rodeios, e estamos pensando também no futuro próximo, organizarmos essa cancha para desenvolvermos as paleteadas. Então é um trabalho para desenvolvermos os nossos cavalos, e futuramente nós estamos inscrevendo eles para participarmos do freio de ondas. Então já estivemos com um cavalo e estamos preparando o próximo. Então essa cancha aqui, ela foi idealizada para fazermos esses eventos. Então eventos de grande porte, onde vai ser convidado toda a região, não só o nosso pessoal local de Uaporé, e que vão poder participar de todos esses eventos que nós faremos aqui. A CIDADE NO BRASIL Gente, o programa Rotas do Sul vai ficando por aqui. E claro, sábado tem mais Uaporé para você. E a gente agradece também as empresas. Até lá!